Eu acho que varão é servo de Deus. Não sei se ímpio é. Mas ela curtiu o seu? A sua republicação? Ou o vídeo original? Ai meu, eu não tenho nada pra falar a respeito disso. O que for pra acontecer, vai acontecer. E é isso aí. O outro. Michel, não começa, não começa. Não começa. O que for pra acontecer, vai acontecer, gente. Não tem o que fazer. O que for ser, eu voltará. E pronto. Isso não quer dizer nada não, tá? É a mesma coisa. Se você pôs um story lá, a pessoa vai lá e olha. Isso não quer dizer nada. Só quer dizer que o pessoal usa a rede social. Só isso. Tá? Vocês têm que parar de delirar. Não sei, Anderson. Não sei, gente. Eu não tenho todas as respostas. Não tenho. Não sei. Não sei o que aconteceu pra pessoa separar. Porque assim, todo mundo erra, né? Não adianta. Eu não sei porque que terminou. Eu não sei se a pessoa fez alguma coisa que o outro não gostou. O outro. O outro. É porque essas coisas, Anderson. As coisas não são tão preto no branco assim, entende? Cada um tem suas questões. Cada um tem suas vivências. É uma coisa mais complexa. É uma coisa mais complexa. E a moça lá do seu trabalho, Anderson, o que que deu? Mel, que ninguém esquece. Sabe por que que não esquece? Porque ninguém tem problema de memória. Não tem como você esquecer. Você pode lembrar menos. E esquecer não tem como, não. Não tem como você esquecer. Não tem como você esquecer. Não tem como você esquecer. Mas ela parou, né, de... Ela não falou nada de te dar a chance, não, né? Felipe, Felipe. Eu durmo tarde, Felipe. Só que eu não fico fazendo live, né? Desde que eu dormi 4 horas da manhã. Depois é um custo, hein, pra arrumar de volta. Tá igual eu uma pinóia. Igual eu uma pinóia, porque eu já superei. E eu não fico falando de gente que eu quis me relacionar, não. As vezes que eu dou exemplo aqui. Mas eu não fico desse jeito, hein, não. Oi, boa noite, Ismael. Mas você consegue, Felipe. Eu não dou conta, não, nessa facilidade. Não vai, não. Comigo, não. Hello. Eu não dou conta. I could find you. Eu não dou conta. Isso é legal. Isso é legal. Obrigado.